Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós iremos para uma aula nova, o gênero textual Tirinha, certo? Nós iremos falar desse assunto, Tirinha. Esse assunto, muito interessante, tem uma forma curta, pequena, para passar a mensagem de uma forma bem simples. Olha só, tem balão, tem os balões, e cada balão dessas tirinhas aí tem um significado, depois nós iremos ver. Aqui eu tenho uma tirinha do menino maluquinho, que tem como o seu, que criou o menino maluquinho, foi Ziraldo, que você já sabe, conhece a história. Onde ele diz assim, ah mãe, hoje eu não quero almoçar não. E ela fala, se você não almoçar, como é que vai crescer e virar um rapagão? Aí na última, aí a sequência ele diz, fazendo musculação horas. Então, temos aí essa história aí do menino que não quer comer, mas no final ele quer virar um rapaz musculoso, fazendo musculação ginástica. Mas para fazer ginástica, também tem que ter alimentação. Então, eu sei que vocês entenderam aí essa tirinha. Então, esse gênero textual que nós iremos trabalhar, que diz assim, elas são formadas, simplificadas, de arte sequencial, onde as histórias são divididas entre três e cinco quadrinhos. Elas podem associar as imagens ao texto, ou tentando sempre narrar uma situação curta de forma rápida. Foi isso que eu falei anteriormente, né? Então, esse é o conceito para a tirinha, certo? E é o nosso gênero textual que nós iremos trabalhar nesse primeiro, as primeiras páginas do segundo módulo. Na tirinha também, meus amores, tem linguagem verbal, que é uma linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que é estrutura por meio de palavras. Palavras, oral e escrita. Olha só, veja aí o que eles estão conversando aí, a conversão entre mãe e filha. Filho, estou indo passar tarde no mercadinho, comendo doce e lendo o chibi. Ele fala para a mãe. A mãe, rapidinho, pega ele e diz, ah, não, você não vai. Por que não? Porque eu sou sua mãe e disse que não. Agora volte para dentro. E aí ela diz, no último quadrinho, que é quatro quadrinhos aí. E pare de andar pisando forte pela casa. Olha o tamanho da boca dela aí, gritando aí. Você já sabe que ela não está bem brava, né? Então, olha só essa historinha aí. Quadrinho, onde foi utilizado a linguagem verbal. Além da linguagem verbal, existe também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal não tem palavra, não tem escrita. Olha, é construída por gesto, tom de voz, entre outras coisas. Ela, nessa linguagem, ela, olha, observe bem aqui, ó. Só pela, às vezes, só o gesto facial, o gesto da pessoa, você entende. Não tem estrutura de palavras. Olha, o cachorro aí chegou para tomar água, colocou aí a língua para fora, não tinha. Chutou a torneira. E aí, no último quadrinho, mostra o tanto de água que veio em forma de chuva, né? Então, aí foi utilizada uma linguagem não verbal. Não tem palavra escrita. Olha aqui outros modelos, né? No caso, é o semáforo. É uma linguagem não verbal. Você já sabe aí na primeira, que é uma área escolar. Esse outro aí é um semáforo, onde tem as cores, vocês já conhecem. Tem uma linguagem aí, não verbal. Tem uma transmissão aí de uma comunicação, né? Tem um entendimento. Linguagem mista. Essa linguagem mista, meus amores, é uma linguagem que tem os dois, verbal e não verbal. Ou seja, quando o locutor se vale de palavras e de imagem para criar sentido e transmitir uma mensagem. Vejamos. Olha aqui, gente, essa história do Seninha. Eu gosto muito da história do Seninha. No primeiro quadrinho, no segundo quadrinho, nós temos aí uma linguagem não verbal. Não tem fala. Mas pela fisionomia do rosto do Seninha, no primeiro estava feliz. No segundo rosto aí, não tem, mas você vê que ele está com dúvida, né? Aí mexendo, procurando alguma coisa. Então, aí foi utilizada a linguagem não verbal. E no último, foi utilizada a linguagem verbal, trânsito de férias. Então, veja aí, essa tirinha, utilizando linguagem verbal e não verbal. E aí chama-se de linguagem mista. Mista porque tem dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. Então, nessa tirinha aí, é a linguagem mista. Nessa primeira aqui, ó, é não verbal. Não tem nenhuma fala. Nessa outra aqui, é verbal. Verbal, não verbal e amista, que tem as duas. Certo? Na tirinha também, meus amores, tem tipos de balões. Cada balão tem o seu, a sua característica. Vamos dizer assim, olha aqui da fala, como é que é? Olha, só um falando e ele diz, você viu meu livro? A fala do pensamento. Olha, tem esses balãozinhos aqui, tá só pensando. Onde estará o meu livro? Só pensando. Ele não falou. Aí tá aqui o balãozinho do grito, olha como é. O grito é feio, né? Do costicho, cheio de pontinhos, né? Do amor, acho que estou apaixonado. E o último, da ideia. Então, esses balões tem na tirinha e também tem nas histórias em quadrinhos. Depois a gente vai ver esses tipos de balões lá na história em quadrinhos. E esse também, gente, olha. Esse tipo de balão chama-se balão uníssoni. Olha o que eles dois estão falando, ao mesmo tempo. Tem essa estrutura aqui, ó. É quando tem dois ou mais indivíduos, pode ser três ou quatro, falando a mesma expressão, ao mesmo tempo. Então, eles dois estão falando ao mesmo tempo. Bobona, dentuça, baixinha, gorducha. Estão aqui praticando bullying com a Mônica. Então, aqui, esse tipo de balão chamado de uníssoni, único. Todos eles dois estão falando unicamente as mesmas coisas, as mesmas palavras, né? Já está aí saindo, já estão tudo ensaiados, né? Quando grita, quando sorria, ao mesmo tempo que vem esse tipo de balão, ao mesmo tempo saindo da boca das pessoas, chama de uníssoni, porque eles estão falando a mesma coisa, certo? Então, essa foi a nossa aula do gênero textual tirinha. É uma aula pequena, né? Mas eu espero que você tenha entendido, porque eu fiz de uma forma bem simples para você ter a compreensão desse assunto, tá? Que é o gênero textual, tirinha, o textual tirinha. Tem uma forma sequencial, de história dividida em três, cinco quadrinhos. Podem associar imagem ao texto. Sempre narra uma situação curta, de forma rápida. Tem linguagem verbal, que é escrita, né? No caso, oral e escrita. Tem linguagem não verbal, linguagem não verbal ainda, linguagem mista, que tem os dois. Tipo de balões, né? Que existe na tirinha, como é a história em quadrinho. Balão uníssoni, que foi o último. Esse foi o nosso assunto, que vocês vão responder lá no módulo 2, na página 12, até a página 19. Esse é o nosso assunto trabalhado, e que vocês vão responder tudo sobre esse assunto, tá? Aí na próxima aula nós temos uma live pra fazer a correção. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vocês. Certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau.